Asatoma, Asat Gamayá, Tamasoma, Jotir Gamayá, Mrityorma, Mritan Gamayá Coração de mel, de melão, de sim e de não É feito um espinho no sol da manhã No velo de lã, no ventre da mãe Coração de clara e quem mais chegar Água, terra, fogo e ar Bom pessoal, chegamos de Otsya Namastê 57 Minarashi, signo de peixes Bom, essa música eu acho que ela representa bastante da simbologia desse signo E aproveitando que estou aqui nas vésperas do Natal de 2016 Deixando um monte de vídeo pronto para vocês ficarem assistindo Enquanto eu estiver na Índia A gente está falando um pouco sobre esse ambiente de pertencimento Esse ambiente de congregação, etc Que também está muito relacionado a esse campo do zodíaco A essa área Bom, no Diotis, na Astrologia Sideral Peixes, o sol está em peixes entre 15 de março e 13 de abril E como o peixe sempre faz as coisas um pouco diferentes Acabou saindo sem ser a barra É, saiu outra sim Ele faz parte do número 12 Então é tido como um campo feminino Ele é do eixa, ele é uma parte estática Uma parte móvel Os primeiros 15 graus são estáticos Os segundos 15 graus são móveis Ele faz parte do elemento de Jala Do líquido, da árdua Ele é o signo superior de Jala Assim como o câncer e o escorpião também fazem parte desse elemento Bom, em termos gerais O peixes, ele está aprendendo a dissolver completamente na espiritualidade É fazer com que haja a sensação de integração A sensação de se tornar um único com o divino É o signo regente da ideia de libertação Da reencarnação E além de nessa transformação espiritual muito acentuada dessa dissolução Num nível mais mundano acaba sendo voltado para aprender a conviver com as emoções Indo para cima e para baixo de uma maneira muito intensa No desenho aqui ele fica bem cafinha Super cafinha Ele está relacionado com essa forma esférica Na verdade parece um monte de bolinha Junta Eu tenho um amigo que quando a gente estiver vendo esse vídeo Ele vai falar Pô, meu irmão O cabelo ainda tem que ser um pouco macio Não tem que ser muito grande A pessoa tem uma Uma forma bem cafinha Principalmente como se estivesse com aquelas ombreiras de jogador de futebol americano Os ombros são bem arredondados Rege muito do sistema linfático Está associado ao pé e ao tornozelo principalmente E normalmente essas pessoas quando tem problemas de saúde Tem problemas de saúde muito relacionados a essa parte do sistema linfático Tanto a parte do aquário quanto do peixes Está envolvendo a circulação Mas a circulação do peixe é mais relacionada ao plasma A circulação do aquário está mais relacionada ao atributo da instabilidade Que muitas vezes, por exemplo, tem extremidades frias, etc É uma pessoa fofinha, fluffy E essa questão dos edemas e do inchaço, como eu falei, do sistema linfático Costuma ser bastante pertinente na vida da pessoa Tem um semblante pacífico É uma pessoa agradável É uma pessoa, assim, carinhosa, gentil, etc Como é dentro do elemento água Terapias mais doces e terapias mais homeopáticas Essas pessoas tendem a receber melhor elas do que terapias mais drásticas Botar essa pessoa para fazer um bradio, um vamana Normalmente não é uma coisa que ela vai estar buscando Assim, com urgência Tende a ter um sorriso meio bobo, né? Assim, sabe? Tipo, a vida está lá e você está aqui A vida está lá e você está aqui De vez em quando você vai na vida E ela continua lá e você quer voltar aqui São pessoas que têm uma tendência a ter uma vida muito interna Buscando conhecer, se aprofundar Para dissolver esses grandes processos emocionais Que são muito intensos São muito de altos vales e Baixos vales e altos cumes Em termos ayurvédicos Também está muito relacionado ao Taro Paca Kappa Que é a capacidade de ter a sensação de bem-estar E há, em certo grau, a memória também Mas principalmente essa capacidade de estar se sentindo bem no ambiente Estar se sentindo pacífico Em termos de Sato, Arades e Tamas Desde o vídeo anterior lá do Aquário Eu estava já botando no quadro essas diferentes cores Sato azul, Arades vermelho e Tamas preto Ao longo dos vídeos acaba que a metodologia vai ficando um pouco mais organizada Bom, um pisciano em termos sáticos É uma pessoa que tem uma capacidade de introspecção, meditação, aquietação interna profunda São pessoas que podem ficar facilmente meditando durante eras E achando aquilo tudo bem Porque está lá jogado nos braços do divino No oceano de consciência universal Se sentindo plenamente absoluto e dissolvido ao mesmo tempo É um tipo de sentimento Onde essa sensação de entrega De devoção é muito forte Rede muito o Bhakti Yoga Rede muito a nossa capacidade de chegar aos pés do divino E ali encontrar a plenitude Que envolve muito esse ato de se curvar Encostar o pé Encostar no pé do mestre Ou da deidade Ou qualquer coisa Que é muito comum na cultura Não só indiana, hindu, mas em outros também A espiritualidade é uma característica nata São pessoas, são reverendos São pessoas que trazem a espiritualidade para o dia a dia da pessoa Pela presença Aquela pessoa chega ali E você já sente algo acontecendo dentro de você Uma sensação de paz Uma sensação de amor Uma sensação de expansão Uma sensação de tranquilidade Essa presença espiritual santa Muito potente Jesus, na iconografia mais como um pastor Como uma pessoa ainda que não estava, digamos assim Entrando em conflito com a estrutura social Representa muito essa ideia do peixe Estou aqui Um dos símbolos que os Cristãos Primitivos Originais Ou qualquer coisa que vocês usavam Era o peixe Essa imaginação Ela traz coisas celestiais Ela traz coisas amplas Ela traz coisas que não são exatamente desse mundo Que nunca vão fazer parte Em aquário ainda é duende É gnomo É coisa assim Mas aqui já é um grau de percepção Das outras estruturas Dos outros planos de existência Que nunca vão se comunicar com a Terra diretamente Eles estão lá existindo em outros planos A gente está aqui existindo nesse plano E essa capacidade de intuição De ver o subconsciente De estar se integrando ao divino como um todo É muito potente Aqui aparece graus muito elevados de devoção Como principalmente as pessoas associadas ao Vashnavismo Na cultura hindu É um lugar assim Muito da figura do Vishnu Deitado no oceano de consciência Escutando o universo como um todo E ali estando em paz E regendo tudo a partir desse sentimento interno de paz Num estado mais rajásico Ou peixes Se torna com uma, digamos assim Uma dinâmica emocional muito intensa E a necessidade de significado não é tão importante nesse sentido Simplesmente a expressão do sentimento Então são artes muito expressionistas Que é aquilo que causa um impacto emocional Sensitivo na pessoa Só que aquilo não significa nada Aquilo racionalmente não tem nenhum significado específico Atrelado àquilo Cada pessoa vive em si aquilo emocionalmente De uma forma diferente É uma arte emotiva É uma arte não racionalista Eu botei aqui Senhor dos Anéis Porque essa imaginação do peixes aqui Já começa a querer ter alguma relação com esse mundo daqui Ainda que seja um mundo Digamos Não exatamente idealizado Idealizado não é tanta palavra para o aquário É um mundo fantástico É um mundo onde muitas coisas acontecem Só que aqui ela já está acontecendo de uma forma Com figuras humanas Ou humanoides de alguma forma Ou com figuras relacionadas a Coisas que existem no planeta Terra Essa, digamos Imaginação mais pura E menos Digamos assim Com forma humana Vai para Grandes aventuras Onde há muitas emoções E onde o coração é muito importante Onde tem um anel ali Onde tem um símbolo E o engraçado é que o anel É bem esse símbolo do vazio Está em uma das nakshapes Que a gente vai falar aí É uma montanha russa emocional São pessoas com níveis psíquicos Muito profundos Que ninguém muito entende Conhece, etc Existe uma certa falsa generosidade Que a pessoa O pisciano Ele é generoso Só que aqui No estado rajás Ele faz uma generosidade Olhando lá para frente Para que aquela pessoa Fique de alguma forma Em dívida Para que ela precise Retornar a essa generosidade Ela não é uma generosidade Sem bilhete de volta Ela procura alguma coisa Lá na frente Ainda sem pedir Tem um psiquismo manipulador Que é capaz de pegar A parte emocional da pessoa Muito profunda E impactar aquilo De uma maneira psíquica mesmo De uma forma que nem falou Apenas pensou São de um certo sentido telepatas E aparentemente avoado Quando é, digamos assim Interessante para o pisciano Ele fala Não percebi Eu estava no mundo da lua Ele, digamos assim Consegue utilizar Esse estado avoado Digamos a seu favor Abobado Entre aspas Aluf Em termos Mais Tamásico Ele busca desaparecer Das situações de conflito Porque o pisciano Ele tem uma dificuldade De entrar em conflito Que normalmente A casa 3 Está em torno E aí o cara Não consegue Exatamente Se mexer Assim, é uma coisa Que ele prefere Ficar na dele mesmo Sem força de vontade Pessoas assim Ah Com uma vitimização Com um processo De coitadinho É Com Ah, mas se você não for comigo Eu não vou poder ir Então não vamos Então eu não vou Então, sabe Fica uma coisa assim Muito melodramática Mas a melodramática Do tipo assim Ah, eu só posso existir Se você for como A minha Ah, bengala Ou como a minha Esqueci a palavra lá Que foi embaixo do braço E anda Fica essa situação assim Muito dependente E usa O aspecto emocional Das pessoas Para fazer com que haja Digamos Esse processo De vitimização Comexilização Tem muita pena Ai, coitada de mim Ai, coitado de mim Ai, por que a vida é assim Eu preciso tanto De que alguém Faça as coisas por mim Eu não vou conseguir Fazer sozinho Etc E tal Fica nessa atitude Muito Hum Exatamente pessimista É mimimi Da vida O pisciano Tá mais Fica mimimi Mimimi O tempo todo E as pessoas ao redor Ficam Não, você não é assim Nesse momento É mais mimimi Mimimi Bom Então A gente já falou Do signo de peixes Do primeiro nono Que está em Purva Badrapada E agora A gente vai falar Dos outros Oito nonos Que estão nas Nakshatras De Utara Badrapada E também De Revati E aí a gente vai Digamos assim Ver Versões Feições Um pouco diferenciadas De cada uma Dessas Nakshatras E como Esse pisciano De alguma forma Se manifesta De maneira Diferente Mas assim O pisciano Ele é o ponto De apogeu Da evolução Da consciência Se ela vai Para a espiritualidade Se ela não vai Para a espiritualidade É o ponto De conflito máximo De solução Da materialidade Angústia Morte Fim Zero Cabou Patalite Mas assim Depende muito Do caminho espiritual Da pessoa Ok Bom Então vamos lá Para Diotia Namastê 58 Namastê Prepare-se Para o incrível Mundo Do Diotes Envie e-mail E vamos nessa Namastê Tchau 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 Tchau